Salve galera, Douglas Bullet Night com mais um vídeo aí para o canal de Last Day E hoje eu vim trazer aí um bug sensacional, tá galera? É o bug aí do Bunker Bravo, tá? Pra você poder tá chegando aí nos boss, né? Sem eliminar nenhum zumbi, tá galera? Isso é muito bom, tá? Primeiramente eu gostaria de ressaltar que este bug aí eu vi no canal do Gringo Pro Play Ele descobriu em outros canais aí, tá? Mas eu vi este bug no canal dele, tá galera? Os créditos vão totalmente aí para o canal dele e quem descobriu lá, tá galera? Eu só tô trazendo aqui pra vocês pra explicar passo a passo como que funciona, tá galera? Primeiramente você vai precisar de um desses terminais, tá galera? Pode ser qualquer um, nipa radiação, boba d'água, pode ser qualquer um, tá? Eu tô com esses dois ativados aqui, você vai fazer o seguinte procedimento, tá galera? Você vai colocar ali, tá? Antes de ativar o sistema de segurança, você deixa ativado o... Se tiver um, dois, você deixa ativado aqui no verdinho, tá? E antes de você ativar aqui o sistema de segurança, você vai desligar a sua internet Só que tem que ser muito rápido, tá galera? Você vai desligar a sua internet e vai subir e vai clicar ali em ativar a segurança Antes de aparecer a mensagem aqui, ó, de conexão perdida, tá galera? Eu vou mostrar, ó, tá vendo? Pode ver que eu fui bem rápido, a portinha já abriu, tá galera? Aí o que acontece? Ali bugou, ó, bugou, tá? Os zumbis eles sumiram, aí você vai ativar a sua internet novamente, tá? Vai esperar aí carregar e vai clicar em reiniciar o jogo, tá galera? Aí o jogo vai voltar, vai te jogar lá pro mapa global novamente, tá? E é só isso, galera, só isso Estouro, tá? Estouro demais, tá galera? Mano, muito, 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 muito bom, tá? Eu tava tendo dificuldades aqui no bunker bravo, tá? Não era nem por questão, assim, de não conseguir, assim, passar Mas eu tava até meio desinteressado, entendeu? Porque eu falei, meu, para, mano, eu tenho que fazer meu Forte Moss Tenho que fazer as missões, tá? O bunker não tem missão nenhuma pra fazer lá Então, quando acabar a temporada, eu vou lá, tá galera? Mas aí, ó, pode ver, ó, já saí do mapa Agora eu vou entrar de novo no mapa, tá galera? E vai estar totalmente liberado o caminho até o chefe, tá galera? A única coisa que você vai ter que fazer é eliminar os boss, tá galera? É muito simples, eu vou fazer um vídeo aí de todos, é... Como passar o segundo, o terceiro e o quarto andar, tá? Eu já passei todos Eu tô gravando esse vídeo aqui pra mostrar Como que funciona o bug, tá? E logo em seguida eu vou mostrar aí os macetes, tá? Pra você poder tá passando os boss O segundo andar é tranquilo, tranquilo mesmo Ó, pode ver, ó, tá bugadaço Não tem nenhum zumbi, tá galera? Estouro, 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 estouro mesmo, tá? O terceiro andar, ele... É, ele é um pouquinho mais difícil Mas dá pra passar também de boa, tá? O mais difícil é o quarto andar E eu tenho um macete incrível pra você tá passando o quarto andar Eu não tenho armas... Eu tenho armas modificadas, mas são modificações leves, tá galera? Então, eu, eu, eu consegui passar com essas modificações leves, tá galera? Então você também vai conseguir Então aguarde aí que o vídeo em breve já vai estar no canal, ó Único zumbi, ó, já tá aqui uma granada ali, tá? Não precisa tá com a granada É que eu já queria já eliminar ele rapidamente, tá? É, os únicos zumbis também que você vai precisar matar São esses aí que aparecem no duto, tá galera? É, esses do, da ventilação, tá? Então todos esses da ventilação você vai ter que matar Mas é tranquilo, tá? Vocês viram ali? Eu vou passar aqui o andar, ó Sem zumbi nenhum, galera, ó Espaço livre pra você, mano Mano, isso aqui é muito difícil de você tá passando, tá galera? E não vai ter nenhum Nenhum, nenhum, nenhum Eu vou, eu vou chegar até aqui no mestre, tá? Vou colocar aqui pra vocês verem como que funciona Esqueci do, do cuspidor ali, mano É, esses, esses zumbis eles sempre aparecem ali no duto Não tem como escapar deles, tá? Você vai ter que eliminar eles, mas é facinho, tá? Eu só esqueci desse daqui Vamos entrar lá no chefe agora, tá? Eu vou comer aqui umas cenouras Colocar já meu kit médico E vamos abrir aqui a porta Pode ver, eu tô indo de M16 mesmo Não tem nenhuma arma, tipo, nenhuma modificação básica, tá? Aí você vai eliminar primeiro esses zumbis aqui, tá? Muito fácil, muito fácil mesmo Você não precisa, não precisa nem ter de máscara aqui, tá? Ó lá, ó, tranquilo, tranquilo mesmo Eu vou eliminar logo esses zumbis aqui Tem um tempo pro chefe vir, tá? Ele vai, decorrer de um tempo ele aparece Ó, esse aqui já foi eliminado Agora só falta só esse zumbi motineiro E o chefe já tá vindo, já Vou ativar aqui o, vou soltar esses pirus aqui, tá? Pra distrair ele, ó Soltei logo os três Vou trocar de arma, tá? Eita! Pera aí que eu já, já vou atirar aqui Esse motineiro aqui que tá atrapalhando, tá? Vamos já eliminar ele Eliminado Agora só focar no chefe A radiação começou a pegar agora, galera Estouro, estouro mesmo, tá? Ó lá, ó Mano, pode ver minha arma aí Mano, ruim É ruim minha arma Não, é, é Mais ou menos, mais ou menos Mais ou menos, mais ou menos, tá? Ó lá, ó Aí ele vai se distrair ali com o peru daqui a pouco, tá? E nós vamos meter bala nele, ó Mano, a 12 tira 29, estouro, hein? Ó, mas deixa eu trocar de arma aqui Que ela é meio lenta, tá? Então vamos colocar aqui pra M16 Ó, ele vai focar ali no outro E nós vamos meter bala neles, tá? Suave, suave, suave mesmo Suave, tá, galera? Ixi, fechou aqui o jogo, tá? Pera aí Aí meu jogo fechou Voltei aqui, tá, galera? Mas não tem segredo Vocês viram ali O ruim que eu tive que fazer tudo de novo, tá? Do nada meu jogo fechou Mas é tranquilo Vamos mostrar aí eliminando o chefe, tá? De boa, de boa mesmo Ó lá, o peruzinho correndo Vou no soco Não, lógico que não, né? Vamos colocar uma arminha aqui Opa Coloca o kit ali Deixa ele batendo Ó lá, ele vai se distrair ali Nem precisa soltar os maiores, tá? Ó lá, ele vai comer ali Ele enche um pouco de energia Bem pouco mesmo E a gente vai acabar com ele, tá? Ó, a radiação Mano, tá bem pouca a radiação Suave, tá, galera? Suave, suave Segundo andar aqui é o mais fácil, tá? Os outros assim Começa a ficar um pouquinho difícil Ó lá, já tá pronto Eliminado, tá? Eliminado Estouro, tá? Show de bola Vamos ver o que a gente ganhou aqui, né? Ó lá Super pulmões Nível máximo Vamos colocar ele E vamos lá pegar a nossa caixa, tá, galera? Ativar aqui o botãozinho Mano, tranquilo Pra quem tem dificuldade De fazer o bunker B A única dificuldade Que vai ter agora É pra eliminar o chefe Tá, galera? Só Ó lá, já liberou já o terceiro andar, tá? É... Vou trazer o vídeo aí Depois aí pra vocês Limpando o terceiro Quarto andar Eu vou fazer tudo de uma vez só Eu ia separar em um vídeo só, né? Terceiro Quarto andar Mas eu vou deixar Em um vídeo só, tá, galera? Aí chegamos aqui, ó Tá? Vamos ver o que veio na caixa Esses foram os itens, tá? Que veio aí na caixa É... A piorzinha, né? E eu espero que as outras Estejam melhores, tá, galera? Mas é isso Eu espero que vocês tenham entendido Qualquer dúvida Deixem aí nos comentários E eu te espero você No próximo vídeo Falou! Tchau! 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 Tchau!